No Paraná o Curitiba recebe a Ponte Preta, Rubens Júnior cruza para o chute de Macedo, Curitiba 1 a 0. A Ponte Preta empata, Gelson Baresi mete a mão na bola na área e é pênalti, Maurílio bate 1 a 1. Reginaldo Araújo manda a bola na área e Renato Carioca faz gol contra, Curitiba 2 a 1. 46 minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio, Sandro Gaúcho empata para os paulistas, final, Curitiba 2, Ponte Preta 2. No outro jogo de hoje, Juventude e Botafogo empataram em 0 a 0.